Você não pensa em um benefício para a região metropolitana de São Paulo, mas é o que nós falamos. Tem limitações. Na hora do tomador de decisão, a apresentação foi feita para o Vicente, diretor da ANA. Ele falou, sim, ok, do ponto de vista da bacia do PCJ, tudo bem, mas eu como diretor da ANA, eu tenho que olhar o benefício que isso vai trazer para uma região metropolitana de São Paulo, enfim. Tudo isso tem que olhar no detalhe. Então, esse resultado aqui, interessante, mas vamos ver o que tem por trás de cada uma das medidas, né, isso que eu estou tentando trazer. Eu sei que incomoda olhar, né, e a partir dos serviços ecossistêmicos. Estava previsto, no início da discussão, a gente tentar trazer uma valoração de serviços ecossistêmicos. Lá no GVSES a gente tem uma linha que está trabalhando com valoração de serviços ecossistêmicos, focado para o setor empresarial. E a gente queria fazer um diálogo com eles o quanto a gente conseguiria valorar serviços ecossistêmicos que estão sendo afetados por esses cenários climáticos. Mas, enfim, restrições do projeto, isso traria uma quarta linha de discussão, que serviço ecossistêmico que a gente quer valorar. E aí, ainda, a adaptação baseada em serviços ecossistêmicos, mais difícil ainda. Mas é interessante que levantou umas boas, a gente colocou isso no relatório, deixou explícito que vale a pena explorar isso, mas não foi possível, dentro das restrições e coisas a serem desenvolvidas. Mas eu gostei, obrigado pelo comentário, acho que é bem relevante isso. Nos casos, nos acusados de energia, você disse que essa metodologia se aplica muito aos benefícios locais. Olha lá a parte setorial. Tem um pouco do que ela falou, os outros benefícios. No caso de energia, a princípio, vendo a metodologia, teríamos alguns complicadores, porque no caso de energia, você tem que olhar a questão setorial, porque como nós temos o sistema todo interligado, ou seja, aquela barragem que está, barragem com a geração de energia elétrica, diferente de uma barragem simplesmente com o abastecimento, mas uma barragem com fins de geração de energia elétrica, aquela barragem que está ali, você pode melhorar a situação daquela barragem, construir uma barragem em outro estado, em outra região do país, que eu consiga, como o sistema é interligado, eu consiga economizar água naquela barragem, despachando energia de uma outra barragem. Então, a princípio, para a parte setorial do setor elétrico, a princípio, teríamos que olhar um pouco mais... E, absolutamente, vocês viram, assim, a gente parte de três perguntas genéricas. A formulação que tem por trás disso teria que levar para o que se encontra realmente. E a mesma questão que foi levantada. Não está sendo levantado os benefícios para toda a população da região metropolitana de São Paulo. Mas, assim, também foi um recorte que foi nos dado no início. Vamos não mexer com São Paulo. Principalmente, também, tinha toda a questão de tratar ocorrendo a crise. Se a gente ainda colocar isso como discussão, a gente não sabe muito bem o que vai sair disso. Vamos focar, realmente, nessa bacia, como dando o status quo da transposição para São Paulo. Eram resultados muito interessantes. Mas que abrem discussões seguintes. E eu acho que o sucesso de projetos como esse são justamente que abrem novas fenças de discussão interessantes. O reuso de água industrial, por exemplo, é, evidentemente, algo a ser explorado. Você tem meia hora? Ah, vou perguntar, eu não vou conseguir te dar uma resposta assim, mas... É, no nível mais geral, planos nacionais e tal, eu acho que é... O que o MMA, todos vocês que estão nessa agenda de adaptação, já perceberam. É incorporar as mudanças climáticas na tomada de decisão de todos os setores. E aí, um plano de recursos hídricos é evidente, isso. E, para mim, um grande recado, eu até sou mais apegado ao resultado ali das perdas do que esse aqui, das medidas. Aquilo mostra que não levar em conta mudanças climáticas é perigoso. Então, assim, os cenários estão aí. Isso foi muito rico nesse projeto também, que a gente... Não sei o que é para vocês, mas olhar cenários, às vezes, dá um pouco de medo, né? Você fala que, afinal, que negócio é esse? É um mapa? O que eu faço com isso? A gente foi lá, botou a mão nos dados e percebeu que dá para enxergar em coisas bem concretas. A gente transformar aquele cenário do INPE, cheio de planilha, cheio de dados, no negócio, olha, vai custar tanto. Tem uma tradução disso, mas eu acho que só incorporar essa informação nesses planos, saber que tem uma projeção climática, e tentar usar ela já é uma boa parte do caminho. No nosso caso, a gente fez o caminho contrário. A gente pegou a informação do plano e colocou as mudanças climáticas. A gente deu a volta ao contrário, não fez o plano incorporar. Mas eu acho que talvez seja essa a linha, começar a incorporar isso nos planos. A informação que tem no plano, eu nem sabia te dizer o que é útil de estudo, assim. Eu acho que entrar dentro de cada bullet do plano é muita coisa importante aí. Acho os planos de bacia, principalmente os planos de bacia nacionais, muito bons e muito livres de informação. Eles realmente têm uma qualidade enorme. São bem exaustivos, talvez um pouco maçantes, mas eu acho que eles têm que ser assim mesmo. Justamente para estudos comércios poderem beber dessa informação. Não teria nem recomendações. Façam mais, porque você vai fazer planos. Mais coisas. Bom, tem um recorte aqui também bem claro, que é escassez hídrica. Uma outra linha seria ver o efeito de inundações e outras coisas. Então vocês percebem que tem recortes aí. E é possível colocar outros estudos lado a lado, com a mesma bacia, juntar isso. Ver qual é o efeito de uma barragem no serviço ecossistêmico. E aí você começa também a fazer, lembra da primeira fala, que a gente deu um pacote para o PMEA nos nossos estudos. Existem métodos de priorização. Esses métodos vão dos mais diversos até análise de custos-plano e fixos. Então ele entra como uma ferramenta e um pacote de tomada de decisão. Por exemplo, o quanto afeta serviços ecossistêmicos poderia ser um outro efeito. População atendida. Um pouco na ver o que o Padre me trouxe. Qual é o tamanho da população que é atendida com cada uma dessas medidas. Porque no fundo, no fundo, a indústria é a maior beneficiária em termos econômicos. Mas vamos ver o número das pessoas que são atendidas por cada medida. Talvez o gráfico mude um pouco. E aí você começa a colocar critérios múltiplos. E um tomador de decisão pode dar o preço que quiser a esses critérios. Eu acho que a grande novidade, né, Karen, é que geralmente parte-se de outros critérios. E esse é o que está sempre faltando. Então, assim, a gente traz, eu acho que preenche uma lacuna de um olhar econômico que geralmente, por ser mais difícil e trazer outras questões, ele acaba sendo um pouco... Não dá tempo de fazer. Bom, não sei a que horas a gente tem esse... Isso, mais alguma pergunta? Pessoal, obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Deixa eu fazer uma propaganda. Quem se interessar, quiser perguntar mais coisas e trazer contribuições, A gente tem um relatório no site da VMA. Fiquem à vontade. E a gente vai disponibilizar também o PowerPoint lá no site da VMA. A gente tem a adaptação, eventos, todos os eventos que a gente faz com vocês, acho que vai ser até a gravação, quem sabe, vão ficar lá disponíveis, tá? Obrigada, muito pedagógico, você foi muito didático, muito complexo. E o estudo ficou muito bom. Eu acho que a gente vai ver em breve, você perguntou, né, novos estudos sendo feitos. Há uma intenção, sim, pela ANE, pela VMA, outras parcerias do VMA, como a FGD também já estão se tomando pouco. E a gente tem agora no futuro outras discussões que são linhas de trabalho também da SMCQ. Adaptação baseada em ecossistemas, um trabalho que a gente também tem junto com a SBF. A gente vai trazer para cá essa discussão também, nos próximos meses. E uma outra análise que a gente está fazendo também, mais para o setor de saúde, ou de bem-estar da população e adaptação. Um trabalho que a gente está fazendo em parceria com a Fiocruz. A gente também tem aqui a nossa colega consultora de usos múltiplos, mas agora em segurança alimentar, que também está fazendo análises. A gente vai ter também uma análise e apresentar para vocês em breve um estudo com a metodologia de análise de perdas econômicas para a agricultura. E vai ser um estudo também bem interessante. E assim a gente vai com fragmentos montando, tentando montar esse mapa complexo que é a adaptação em um país tão diverso, com tantos setores interessantes. Bom, no site da MMA e também por e-mail a gente mantém vocês informados. Obrigada. Queria convidar vocês a vocês.